Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, dizendo para vocês o seguinte, este curso é artigo por artigo, não é só a Lei Orgânica que você aprende aqui, você acaba tendo uma grande revisão do nosso texto constitucional. Publicidade dos Atos, artigo 63 ao 79. Então, nós estamos aqui no título terceiro, do Governo Municipal e da Administração Pública, e da Administração Pública, não é isso? Esta aula, nós iremos abordar o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo número 6. Não ficam aulas muito pequenininhas, tá certo? Os princípios realmente é grande, os servidores públicos também, vamos pegar aí essa parte e terminar aí o nosso título número 3, né? Lembrando para vocês o seguinte, o primeiro, o segundo título e o quarto, é muito mais do que a metade da Lei Orgânica. Então, a gente já está aí, terminando isso aqui, já passamos metade. Então, vamos lá. Publicidade dos Atos. Nós vimos lá, na parte dos princípios, que um dos princípios expressos da Administração Pública Municipal, claro, também da Administração Pública Federal, Administração Pública Estadual, é o princípio da publicidade. Professor, o que que vem a ser o princípio da publicidade? Olha, tornar os atos públicos, exatamente. Aí, não contendo a expressa menção em relação a isso, né? Em relação a isso, eu falo para vocês o seguinte, né? Então, olha aí, ó. Eu falo para vocês o seguinte, né? Que ele fez questão de criar um capítulo para enfatizar a publicidade. Então, vem comigo. Os atos da Administração Pública Municipal, em geral, serão publicados na Gazeta Municipal ou no Diário Oficial do Estado, ou na falta de ambos, em jornal de grande circulação. Então, aí, nós temos aí o artigo aí, o artigo, o trabalho do artigo, é falar o local aonde vai ser publicado. Então, nós temos aí na Gazeta Municipal, né? Hoje não temos mais a Gazeta Municipal. Hoje é publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, né? Na ausência dos dois, você tem aí jornal de grande circulação. Os poderes executivo e legislativo organizarão a publicação das leis e atos municipais na imprensa local através de licitação, tá? É claro que isso não existe mais aí, né? Porque esse princípio da publicidade, na verdade, ele sofreu um upgrade. Um upgrade da transparência. Parágrafo segundo. Terceiro, cria a possibilidade, né? De a circulação ser também em circulação do território nacional. As empresas estatais sujeitas à concorrência de mercado deverão restringir-se à publicidade em seu objetivo social, não estando sujeitas a determinado parágrafo terceiro, que é a localidade, né? Então, você pega aí uma empresa, por exemplo, aí, né? A empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, o Limpurbi, né? Ela vem participar de uma licitação no Estado de São Paulo. Pronto, né? Aí ela vai o quê? Vai divulgar os atos lá no Estado de São Paulo, né? Para verificada a violação, violação ou disposto nesse artigo, caberá à Câmara Municipal, por maioria absoluta, determinar a suspensão imediata da propaganda ou publicidade. Então, olha aí, né? Se não seguir esse capítulo, essas regras da publicidade, então a Câmara poderá sustar, poderá suspender a propaganda, mas por coro diferenciado. Maioria absoluta. Maioria absoluta é 50% mais 1, tá? Artigo 64. Artigo 64. Os poderes executivos e legislativos são obrigados a fornecer a qualquer interessado no prazo de 15 dias, certidões de atos, contratos e decisões sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, assim como atender as requisições judiciais em igual prazo, se outro não fixado pela lei ou autoridade judiciária, né? Então, o que acontece aqui? Essa página aqui chama-se direito de informação. A lei orgânica tentou, tentou ou não, garantiu o direito de informação no seu texto. Tá aí, ó. Obrigando, né? Administração pública, tanto executivo ou legislativo, fornecer ao interessado as suas informações. No prazo? 15 dias. Atender à justiça? 15 dias. Agora, exceto quando o juiz, assim, determinar um prazo diferente ou quando a outra legislação passar um prazo diverso. O poder executivo publicará e encaminhará ao poder legislativo num prazo de 30 dias após o encerramento de cada trimestre relatórios completos sobre os gastos publicitários da administração direta e indireta. Então, a cada trimestre, olha aí, né? Exercendo a fiscalização, exercendo o controle do poder legislativo sobre o poder executivo. Ele quer saber os gastos com publicidade, né? Principalmente para verificar se está atendendo aí o princípio da impessoalidade. Ok, né? Vamos lá. O não cumprimento do disposto nesse capítulo implicará a inulidade do contrato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei, né? Então, olha aí a importância que a lei orgânica deu, repassou, referente o quê? Ao princípio da publicidade, né? Particularmente, tá? Particularmente, acredito que não haveria a necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade porque já é um princípio expresso da administração pública, consagrado, inclusive. Capítulo 4. Das obras e serviços municipais. Das obras e serviços municipais. Ok. A lei municipal, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, disciplinará o procedimento de licitação imprescindível à contratação de obras, serviços, compras e alienações do município. E aí, professor? Aí, tá? O que eu quero falar para vocês? Nós temos aqui um instrumento que é a lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos, onde eu, professor Lack, eu detalho assunto por assunto, artigo por artigo dessa lei, né? Então, essa aqui é a lei, né? Ficam impedidas de participarem dos processos de licitação para vendas ou prestação de serviços às empresas envolvidas, todo em qualquer ato que configure corrupção dos procedimentos licitatórios, bem como aquelas que descumpriram o contrato firmado com o Poder Executivo e com a Câmara Municipal. O que acontece, né? Nessa aqui, nessa lei aqui, nós temos um portal, um portal nacional de licitações, né? Então, o que acontece? Agora, a partir dessa lei, esse dispositivo do artigo 1º, ele está 100% regulamentado e disciplinado. A lei 14.103 veda de forma expressa. Cara, você fez um contrato e você não cumpriu? Cara, você vai entrar na lista negra das licitações. Se você foi envolvido em escândalos, né? Ou em práticas ilícitas durante a licitação, você também será negativado. Então, uma das grandes novidades, uma das grandes organizações que eu vejo em relação a isso é essa questão do portal, essa questão do portal. Confirmada a participação das referidas empresas em atos que ferem os preceitos de ordem moral ou que descumpram contratos firmados com o Poder Executivo ou com a Câmara Municipal a que se esteja qualificadas, no artigo acima, serão elas impedidas e afastadas no cadastro municipal. Então, aí, já está reforçando, mas existe já um dispositivo muito forte em relação à União, né? A Lei 14.000. Caso o envolvimento supra for comprovado após o término do processo de licitação, inclusive no decorrer da transação, quer de compra, quer de prestação de serviços, imediatamente o contrato deverá ser rescindido, não cabendo ônus da rescisão ao município. Isso aí não é bem assim, né? Tem leis entre as partes, tem as clausas, tem a Lei 14.133 para regulamentar essa situação. Nas licitações do município e suas entidades de administração direta, indireta e fundacionais, observar-se-ão, sob pena de nulidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade e vinculação ao instrumento convocatório. O que ele traz aqui? Aqui são os princípios da licitação. E na Lei 14.133, eu digo para vocês que são 22 princípios onde o professor Lack aqui explica um a um. Parágrafo quinto. O impedimento e o afastamento que trata o parágrafo segundo deste artigo aplica-se também aos sócios e proprietários das empresas envolvidas em corrupção e que descumprirem contratos firmados com o Poder Executivo e com a Câmara Municipal. Beleza, né? Então, isso aqui, bem detalhado, né? Você tem que entender o seguinte, né? Que a Lei Orgânica, ela... Qual que foi o foco aqui da Lei Orgânica, né? O foco da Lei Orgânica foi o seguinte, olha, se você não andar na linha, você não vai poder vender para a administração pública. A proibição que se refere ao artigo primeiro não se aplica quando houver quebra de contrato da empresa pública contratante, né? O que acontece? Primeiro, que nem é o artigo primeiro, tá? Eu acredito que o legislador aqui queria se referir ao parágrafo primeiro, né? Então, aí, não é... Aqui não é o artigo, é o parágrafo primeiro, né? E, pessoal, você tem que fazer uma leitura, né? Uma leitura aí, tá? Eu falo para vocês porque quase todos os dias eu gravo lei, cara. Eu tenho uma rotina de vida, né? De gravação muito grande aqui na Lá, com cursos, e eu pego muito erros, né? Beleza? Então, vamos embora, né? Olha aí. Outro assunto que está regulado aonde? Na Lei de Licitações. Nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência devidamente justificados, será realizada no que conste, ó. Sem que conste, ou seja, tem que ter, ó, projeto. Aí nós temos o quê? O projeto básico, o projeto executivo, o orçamento do seu custo, indicação dos recursos financeiros para o atendimento das respectivas despesas, a viabilidade do empreendimento, a sua conveniência e oportunidade para o interesse público, os prazos para o seu início e término, né? Ou seja, o artigo 68, ele traz o quê? Os requisitos mínimos necessários para se iniciar uma licitação, né? Iniciar uma licitação. Artigo 68. O município organizará e prestará diretamente ou sob o regime de concessão e permissão os serviços públicos de sua competência. Esse artigo 69 é um artigo de interesse para quem vai fazer concurso, por exemplo, da Limpurbe, que é a Empresa Cuiabana de Limpeza Pública. Por quê, professor? Porque, primeiro, ela presta o quê? Um serviço público. Qual que é o serviço público inerente à Limpurbe, né? Limpurbe? Limpeza urbana. Aí, ó. Limpeza urbana, né? É uma empresa cuia-bana, né? Que ela tem o quê? Ela tem a concessão. A concessão desse serviço. Olha aí. Ela tem a concessão desse serviço municipal. Então, competência. Vamos lá comigo. Dê a sua competência, né? Organizará. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Primeiro, ó. Ele colocou o transporte coletivo. Ó. O transporte coletivo pode ser realizado direto do município, ou seja, pela própria administração direta. E é dever do poder público. Terá caráter essencial e será prestado de preferência diretamente pelo município, né? No caso aqui de Cuiabá, não é, né? Esse serviço aqui não é prestado diretamente pelo município, né? Ele tem o quê? A concessão para... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor LAC. E, inicialmente, eu quero pedir desculpas porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa do nosso site da LAC Concursos. Eu digo para vocês que nós aqui da LAC Concursos estamos fazendo uma super... a melhor preparação para o concurso da empresa Cuiabana de Limpeza Pública de 2022, edital publicado, edital na praça. Nós temos nove cursos online, cursos de nível médio, nível superior, a partir de dez parcelas de R$ 25,00. Cara, papo reto com vocês. Vem estudar conosco que eu tenho certeza que você vai gostar. Você não vai se arrepender porque você vai ter toda a nossa dedicação e empenho e nós estaremos juntos nessa caminhada. Um forte abraço e espero vocês.